O Giancarlo, ele quer saber a respeito de uma fala polêmica sua a respeito do Gabriel Rosa. Se a senhora se arrepende... O que a senhora falou mesmo do Gabriel Rosa? Eu não lembro. Eu não quero repetir, porque eu realmente me arrependo muito dessa fala. No momento que eu falei, o povo lá estava tipo, não fala isso. Eu já estava na cabeça, tipo, putz, o que eu usei essas palavras? Não eram essas palavras. Eu poderia ter falado, ele não é meu tipo. Eu usei outras palavras que foram muito pesadas. Eu reconheço isso desde o primeiro momento. Eu pedi perdão a ele, eu acho que já umas três vezes lá dentro. Na situação que foi mostrada em vídeo. E também outras que não foram mostradas. Porque até então ele não sabia. Ele sabia que... Eu falei, olha, eu te desrespeitei, me perdoa. Ele falou, ok. Só que ele não sabia as palavras que eu usei. Agora, pro final, eu sei que ele soube. E ele falou, tipo, relaxa. Ele falou pra mim três vezes relaxa. E nas três vezes ele voltou com o assunto. Então, tipo assim, se você pede perdão, eu acho que você tem que realmente perdoar a pessoa. Sabe? Boa. Eu também pedi perdão pra família dele. Tanto em público quanto no privado. Mas não tive resposta. Tá bom.